É, meu filho, você viu o armamento, que não é brincadeira, né? Você viu lá o fuzil? Viu lá? Olha a quantidade de munição. É pistola, é carregador, é fuzil de primeiro. O tráfico, ninguém vence o tráfico. Ninguém vence. Eu não canso de dizer, ninguém vence. Não tem exército do mundo que vence. Ah, o norte-americano, lá é que taca a peste mesmo. Os cabos cheirando o pó, fumando maconha, dando caneca, fazendo tudo o que quer. Não vá, não dá, não entre. Mas se quer, vai fazer o quê? Ensinar seu filho desde cedo que esse é o caminho mais torto, sem volta na vida dele. É educação, começa em casa. Não é a professora, não, tá? A professora vai ensinar português, matemática, geografia, né? Você que tem que ensinar. Você tem que dar um choque no seu filho, no seguinte dizer, ó, meu filho vem cá. Se você experimentar isso aí, já era. Mas tem que ser assim, ó, ó, grosso. É porque a meninada de hoje é muito psicólogo. Tudo é psicólogo, sabe? O pai e a mãe não podem mais gritar, não, que, sabe, causam um terremoto dentro de casa. O menino tem pesadelo. A meninada de hoje é muito fraca. Geração cristalina. Qualquer toque, quebra, racha, mas... Então, você tem que preparar teu filho para a realidade, para a verdade, dizer para ele, olha, se você cheirar esse negócio, acabou tua vida. Você vai ficar refém de quem te vendeu. Você vai ter que arrumar dinheiro para manter seu vício, porque é viciante. Você vai vender tudo o que você tem. Você vai vender o que é meu, o que eu construí, o que eu deixei para você. Você vai vender. Você vai torrar o que eu deixei para você, que não vai dar conta. Você não vai conseguir mais gerar dinheiro, você vai começar a vender o seu corpo, que não vai valer mais nada daqui a um pouco, porque você vai ficar com olheira, banguelo, você vai ficar, vai envelhecer. E você vai ter crédito zero. Ninguém quer saber de uma pessoa viciada. Vai dizer, ô, lá vem aquele fumador de crack, de maconha. Então, ensina desde cedo a teu filho. Prepara ele para a realidade nua e crua. Não prove, não experimente. Vai ter um amigo na balada, diga assim, vai ter um amigo na balada dizendo que é normal, que a rapaziada é curta, é tudo bacana, que para participar daquela turma tem que cheirar. Aí você faz assim, pronto. Para participar da minha turma tem que comer bosta de cavalo. Você vai. O cavalo vai dizer, não, então pronto. Não vou. Quer dizer que para eu ser aceito na tua turma, eu tenho que beber e fumar. Eu vim tomar a minha primeira cachaça, eu tinha 19 anos de idade. Porque meu pai e minha mãe já diziam, olha, já sabe, né? Caneco de bebo não tem dono. Aí eu digo, oxe, que peça é isso, né? Não tem dono. É, meu pai me ensinou, foi ótimo. Eu vim beber com 19 anos. Devagarinho, devagarinho. Hoje eu me soltei, não estou nem... Ei, sabe por que hoje eu bebo à vontade? Primeiro eu tenho idade. Você tem... Como é? Tu começou com que idade? 14 anos. E saiu infeliz. Perdeu o caneco, vai ter, vai vir aí, olha. É, meu senhor. Não lembra, tá vendo? Não falei? Ele não lembra, não. Atenção. Tchau, 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 tchau.